Música Padre Júnior, continuando nossa conversa sobre homens e mulheres que tem a diferenciada missão de ser profeta Hoje, no especial mês da Bíblia, em comunhão com toda a igreja no Brasil, nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel Quem foi esse profeta? Então, Ezequiel em hebraico é uma palavra teofórica que traz Deus para nós com uma forma da sua ação Ezequiel significa Deus fortalece, olha só que nome expressivo Ele fortalece seu povo naquele contexto do exílio babilônico, 597 a 571, que é a atividade do profeta Ezequiel, lá no exílio Ele nos fortalece hoje com a mensagem de Ezequiel, que é atualizada através da minha leitura, da sua leitura, da leitura da comunidade eclesial no Brasil, celebrando este mês da Bíblia O que nós podemos perceber sobre o teor da mensagem desse profeta? Muitos elementos são novos dentro do livro do profeta Ezequiel Dentre eles, eu ressalto aqui a teologia da história Para Ezequiel, Deus é o absoluto da nossa vida Nós não podemos ter nada que o substitua Deus é o centro Isso é muito interessante A segunda perspectiva que Ezequiel nos mostra É que a glória, a cavode divina Acompanhou o seu povo para o exílio Para a Babilônia Você sabe que a cavode divina, a glória de Deus Ou a Shekinah Estava no templo Porque Salomão havia construído o templo E Deus tinha ido morar lá, habitar lá As tábuas da lei A arca da aliança Então Deus estava lá Mas o profeta Ezequiel percebe muito bem Que Deus viaja com o seu povo Lá de Jerusalém Que havia sido destruída E o templo também Pelos assírios, pelos babilônicos Como a Samaria foi destruída em 721 Mas lá não tinha um templo Então agora a glória de Deus De Jerusalém É transladada Para a Babilônia Essa é uma coisa muito bonita Que nos diz que Deus está conosco Onde nós estamos Olha que riqueza Nós não precisamos só ir ao encontro de Deus Porque é Deus que se antecipa Ele vem ao nosso encontro Se nós não tivéssemos nenhuma capela Não tivéssemos nenhuma igreja Não tivéssemos nenhum templo Deus estaria Deus está no nosso templo Pessoal e comunitário Ele está no meio de nós Essa é uma riqueza Que Ezequiel nos faz nutrir Ver para além do físico Ver para além do estrutural E sem dúvida Uma outra mensagem muito oportuna É a renovação espiritual Que precisa ser vivida no exílio Por isso a imagem do capítulo 37 O versículo 14 Em que se fala lá Porei o meu espírito dentro de vós E vivereis Que é o lema bíblico Deste mês da Bíblia Deus reanima os ossos Ressecados pelo seu espírito Pela sua Shekinah Que simbolizam o que? O povo de Israel A nação de Israel Que estava no exílio Num vale Que a gente diz, né? No salve rainha De lágrimas Que era o exílio Então, trazendo para o nosso dia de hoje Nós que muitas vezes passamos também por vales Por lugares da nossa vida existencial Difíceis Nós não podemos duvidar da presença de Deus Deus está conosco E uma outra mensagem profunda Assim me reconhecereis O profeta Ezequiel É alguém que quer que nós De todos os tempos Reconheçamos a Deus Ele deve ser conhecido Deve ser buscado Enquanto pode ser achado Deus não se limita a espaços geográficos, né? Cada um de nós também é um lugar Onde Deus pode se manifestar Fazer habitação Exatamente Aqui mesmo na paróquia onde eu trabalho Nós temos uma comunidade Nossa Senhora Aparecida E São Vicente Debaixo da árvore Eu brinco Porque ele está lá No meio de nós Na sombra Daquela árvore Deus lá está Quando nós celebramos Como está também No nosso coração agora No nosso sorriso Dos nossos olhos E nós somos portadores deste Deus É a onipotência A onipresença Desse Deus vivo É isso? Exatamente A oniclemência também Deus é clemente Quando nós somos clementes Então nós precisamos Testemunhá-lo com a nossa vida, né? Em todos os lugares E com todas as pessoas Mesmo com as mais complexas Que Deus mesmo coloca em nossa vida O Senhor fala de pessoas complexas E quando nós lemos o livro Do profeta Ezequiel Nós percebemos uma linguagem Bastante complexa, né? Muito complexa Esta visão mesma Do capítulo 37 Deste vale Os ossos secos É a imagem do povo Da nação de Israel Do povo de Israel Que estava no exílio E que depois será juntado Dois povos O reino do norte Israel Cuja capital era Samaria Que foi destruída em 721 E Jerusalém Cuja capital era Jerusalém O reino de Judá O reino do sul O profeta logo em seguida No versículo 15 Vai falar de duas lenhas Que serão juntadas Simbolizando a reunificação Do povo Numa única nação Cujo Deus é o Senhor Todo esse texto Tão complexo Essa linguagem Bem diferenciada Isso nos dá pistas Do temperamento De Ezequiel? Sim Alguns exegetas Não cito aqui nomes Porque também Na leitura Que fazem do profeta Ezequiel Alguns dizem assim Ezequiel pesou a mão aqui Ezequiel estava um pouco Como diz os jovens Fora da caixinha Ele estava assim Meio irritado Até porque ele também Tem visões e sonhos E que às vezes São confusos Ele tem por exemplo A visão do Mercabá Que é o carro de Deus Uma carruagem de Deus Que leva a sua glória Para o povo no exílio Mas ao mesmo tempo Ele tem a imagem De uma figura Que se chama O Filho do Homem Que será utilizada Esta imagem Por Jesus Lá no capítulo 13 De Marcos Jesus fala Quando vires O Filho do Homem Descendo Os anjos ao seu redor Vocês vão ficar impressionados De fato É uma outra imagem Muito interessante Esta do Filho do Homem De Ezequiel Que vem lá Do profeta Daniel Também Como alguém Que vai Lutar pelo povo Alguém que vai Aguerridamente Dar novo sentido A história Defendendo o seu povo Onde seu povo Estiver Estamos próximos Ao Jubileu 2025 Que link Que ligação Nós podemos fazer Do profeta Ezequiel Com esse jubileu Que está prestes A começar De 25 e 25 anos A igreja celebra Um jubileu Uma grande alegria E nesta Agora Neste jubileu Neste jubileu Nós somos chamados Pelo Papa Francisco A sermos peregrinos De esperança Peregrinar na esperança O profeta Ezequiel É um peregrino Na esperança Ele deixou Seu lar Sua casa Ele perdeu Sua esposa Ela foi Morta Olha só Que coisa Mas ele vai Para Próximo Do rio Cobar Na Babilônia Perto do rio Eufrates No acampamento Que alguns Chamam de Tel Aviv Esse acampamento De judeus Ele era um sacerdote E ele Trabalha com essa Questão Do puro Do impuro E ao mesmo tempo Da ação de Deus Na história E a ação de Deus Na história É marcada Como um selo Como uma tatuagem De esperança Deus Tatuou No coração De Ezequiel E tatuará Também Nosso coração Esta esperança Que é Como diz o ditado Brasileiro É a última Que morre E para nós Ela não morre Jamais Padre Júnior Agradecemos A sua disponibilidade Em estar Conosco E trazer Tantos Ensinamentos Sobre os profetas O profetismo E sobre o profeta Ezequiel Que vem nos trazer Mensagens De esperança Eu que agradeço E convido a todos Para que juntos Unidos na fé No caminho sinodal Não percamos Jamais a esperança Esperança Nutre a nossa vida Muito obrigada Amém Obrigado eu Um mosquito Por último Ele quis sentar Aqui Ele quis Uma esperança Uma esperança De poder voar Exatamente Ele tem tantos Espacios lá fora Ele quer ficar Aqui dentro Ele quer Exatamente Exatamente Obrigado.